Eu tenho certeza que essa diretoria do Flamengo, quando se trata de treinador, de contratar treinador, esses caras são muito incompetentes, porque não é possível que mesmo eles vendo o vídeo, o corte que eu vou colocar aqui pra vocês, que com certeza eles viram, mesmo assim fizeram merda, mesmo assim erraram de novo, mesmo assim persistiram no erro, que aí já se torna burrice. O Zico simplesmente acabou com o Tite, o Zico simplesmente falou toda a verdade, jogou tudo no ventilador sobre o atual treinador do Flamengo, infelizmente que ainda está aí no cargo, que é o Tite. Vou trazer pra vocês no corte de agora, no corte do vídeo de hoje, deste exato momento, o que foi que o Zico falou. É impressionante. Então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho, aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora é lá do canal Charla Podcast. E olha só o que o Zico, irmão, falou sobre o Tite. Simplesmente jogou tudo no ventilador. E essa diretoria do Flamengo é tão burra, é tão incompetente, que mesmo assim, que eu tenho certeza que eles assistiram este corte, este vídeo do Zico falando isso. Mesmo assim, eles foram capazes de errar e de contratar esse cara chamado Tite. Vamos acompanhar. Como você avalia o atual momento do Flamengo? Acredita numa reviravolta? Você ainda pensa em ser técnico de algum clube? Mande salve e xará. Não, não penso em ser técnico mais não, não penso nem em trabalhar mais no futebol. Eu lá no Caxima hoje sou apenas o conselheiro, mas... Nossa cabeça está meio difícil de estar com os mesmos acordos do que o futebol está se vivendo hoje, da maneira como eles veem futebol, entendeu? Tem muita gente aí achando que inventou a roda, entendeu? Aí acham que sabem muito. Então, deixa eles seguirem em frente, desejar boa sorte pra todo mundo. Eu tenho outros pensamentos, outras formas de pensar sobre futebol. Então, não tenho esse interesse mais de trabalhar no futebol, não. Só te interrompendo, pra quem não sabe, o Zico é o técnico brasileiro, que foi mais longe na Liga dos Campeões da Europa. Porta de final com o Fenerbahçe. Só isso, tá bom? Contra o Chelsea. Contra o Fenerbahçe, né? Que é um time que... Ainda perdendo o grande reforço e um dos melhores jogadores nossos, que foi o Roberto Carlos, que não pode jogar. Só isso. Só isso, que o David contou que quando acabou o jogo, os atletas do Chelsea entraram lá pra chamar lenda, 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 tirar foto com eles. Rolou isso mesmo? Foi, foi. Cara, sensação. É, o futebol inglês foi onde eu tive um dos maiores destaques europeus, porque o grande prêmio daquela época era o World Football, né? O grande premiação. E eu ganhei dois anos seguidos como o melhor do mundo, né? No período que eu tava no Flamengo e no período que eu tava na Itália. E lá na Inglaterra, pô, os caras me adoram, né? Sabe? Os atletas, então, jogam... Pô, o pessoal da seleção inglesa, quando eu viram que eu tava no jogo, desceu todo mundo pra tirar foto comigo lá no intervalo do jogo Brasil e Bélgica, que foi antes do... Brasil e Bélgica? Não, o Brasil... Isso na última Copa? Antes da Inglaterra, o Brasil jogou com quem? Na Copa de 2002. Brasil jogou contra a Bélgica. Foi Bélgica? Bélgica ou Turquia? Não, não. Não, Turquia e Turquia foi semifelhante. Foi depois Bélgica, quartas Inglaterra. Então, Bélgica, o jogo da Bélgica, a Inglaterra tinha jogado na Veste, e foram ver o jogo Brasil lá. E aí, pô, eles souberam que eu tava lá, né? Eu desci e, pô, todo mundo veio. A seleção inteira, todos. O English Team. Todos, todos. É, Lampa, Gê. Aquele Ferdinando, o Ferdinando eu encontrei tomando café, pô, ele veio um negócio assim. Referência. Sabe? Então, aquele Zaget... Terry, do Chelsea. Terry, é. Ele mandou camisa pra mim, autografada, essas coisas. Então, os caras lá me adoram. A imprensa me adora lá na Inglaterra. Teve o caso do Flamengo com o Liverpool, né? Em 81. Então, a Inglaterra é um dos países que, pô, tem um carinho muito grande por mim. E aí, cara, você não pode deixar de ficar feliz com isso. São os criadores do esporte, né? Joguei lá com a seleção, primeira vitória da história da seleção brasileira. Nós ganhamos lá em Wembley. O Brasil nunca tinha ganho. Foi 1x0 com um gol meu, entendeu? Acho que nenhuma seleção sul-americana tinha. Sul-americana tinha ganho lá em Wembley. Então, sabe, esse negócio são coisas realmente que te marcam bastante. E a pergunta... O Megão de hoje. O Megão de hoje. Acredita numa reviravolta. Eu acho, eu acho. Uma das coisas que hoje me chateiam bastante no futebol, sabe o que que é? É a questão de alguns treinadores acharem que os jogadores jogam bem, têm que jogar bem em qualquer posição. E não é assim, cara. Não é assim. Futebol tem aquele que tá acostumado a jogar naquele setor ali. Joga um ano inteiro naquele setor. Vou te dar alguns exemplos. O Neymar jogou, começou aonde? Começou pelo lado esquerdo, aquele lado ali e tal. O... Como é que é? Tato lá, que foi o Tegba Silva. Botou ele na direita. Ele não jogava. Tata Martins. Tata Martins. Tata Martins não conseguiu jogar, saía e tal, não rendia nada. Então, hoje, pô, parece que todo mundo acha que todo mundo tem que jogar. Eu acredito que você, quando monta um time, você tem que montar o time, a tua tática, de acordo com os jogadores que você tem, onde eles podem render mais. E não há, eu tenho essa tática, os jogadores é que têm que adaptar essa tática. É, exatamente. Entendeu? Então, não dá, cara. É. Você vê, o Bruno Henrique foi o melhor jogador da seleção, do Flamengo, em 2019, o melhor jogador da América. Tudo por aonde? Por que lado? Lá de esquerda. Lá de esquerda. Quando ele foi convocado para a seleção, o Tite botou ele aonde? Lá de direita. Lá de direita. Cara, nem todo mundo. E em 15 minutos. Entendeu? Então, eu acho isso. Se todos eles têm essa mentalidade, tudo bem, tem que fazer jogar, tudo bem, vamos jogar. O Everton Ribeiro foi melhor dois anos no Cruzeiro, foi dois anos no Flamengo, aí... Meia direita. Na direita, aquele lado direito, armando tudo ali. Sim. Agora, escalar o cara já... Quer dizer, se eu tenho um Everton Ribeiro ali, na direita, eu não tenho que mexer ali. Eu tenho que encontrar uma solução para o lado esquerdo. Eu não posso... Ah, eu tenho um pelo lado direito, eu vou tirar ele dali e tentar o Everton se adaptar. Pô, pelo amor de Deus. Então, é isso que é, não sou contra a pessoa, com ninguém. Eu sou contra esse tipo de pensamento que tem no futebol hoje. Eu vejo lá com os técnicos do Cachima, é a mesma coisa. Treinador que, pô, a maioria acha que tem que fazer as cinco substituições, porque tem cinco substituições. E às vezes não. O cara tá jogando pra cacete, aí tu tira. Normalmente tiram quem faz gol. Porque aí o cara já fez o gol, já tá tranquilo, aí nego tira pra não ter problema. Então, eu não sou favorável a essas coisas, sabe? Prefiro, eu vou ver o jogo, quero ir lá e tal, e vou falar, e aqui, pronto, meu pensamento é esse, eu não vou mudar. O Paulo não se ajudou na passagem dele, né? O PS aí, o Paulo Souza. É um cara espetacular. Imagina, você deve ter vários contatos com ele, né? Um cara espetacular, um cara, porra, sabe, tem... Mas tem um pensamento de futebol, que é bem parecido com todos que estão lá na Europa. A maioria é assim, entendeu? E aqui, eu acho que a gente tem que ter as nossas saberes, usar as nossas raízes. Sim, sim. E você vê quais foram os melhores times dos últimos anos. Aqui. Os que tinham o mesmo patrão, os jogadores jogavam nas mesmas posições. Ó, uma coisa, o Flamengo, de 81, tinha três jogadores que jogavam bem nas outras posições. Leandro, Leandro, se você botar de goleiro, ele vai agarrar, que o cara é um gênio. É fora do normal, né? É fora do normal. No final de carreira, ele virou um zagueiro espetacular. É um cara que, tu não sabe se ele é destro ou canhoto, tu não sabe? Eu não sabia quando ele chegou no Juvenil. Eu falei, pô, esse cara domina a bola, faz o passe, driba, chuta, dá a mesma forma com a direita. Tu é o quê? O Tita, que joga bem na direita, na esquerda, no meio, sabe? Não muda, né? E o Lico, que chegou depois, também joga. Aí você pode fazer com esses caras... Uma mexida. Uma mexida ali e tal. O Adílio. O Adílio é um cara que joga no meio e na esquerda era fortíssimo. Bota ele na direita pra fazer pela direita o que ele faz pra esquerda. Não faz. Não faz. É. Entendeu? Não adianta forçar. Eu comecei a minha carreira, pô, eu queria jogar em qualquer lugar, pô. É. Eu queria, eu joguei de ponta direita, joguei de centro avante, joguei depois, ah, vamos. Mas depois que eu fui pra minha, acabou, meu irmão. Sabia todos os caminhos daquilo ali. Ah, eu não vou mudar. É. Não vou mudar. Por que que eu vou mudar? É verdade. Ah, tem alguém melhor do que eu? Eu prefiro... Me tira, joga ali e eu fico esperando a oportunidade. Isso. Do que você se mandar pra outro lugar. Lógico. Não. Agora, Zicão, nessa reta final sobre o Flamengo de hoje, acho que você analisou muito bem, enfim, o que tem acontecido. Eu concordo, pelo menos, com tudo que você falou. Você tem uma relação excelente que a gente vê, pelo menos pelas redes sociais, né? A gente, na época, estava fazendo a live, pô, com o grande ídolo do Flamengo de hoje, que é o Gabigol. É, fui lá, deu os porros nele. É mesmo? É, fui lá fazer o Flavé. No dia do jogo. No dia do jogo, é. No dia do jogo. Aí, falei pra ele, cara, tu veio aqui no meu canal, passou a mão, levou tudo que é gol, eu mandei você levar título, você levou título, porra, eu não ganhei mais nada lá no Caxima. Agora, porra, tá... Há muito tempo sem fazer gol, ele falou, não, só dois jogos, eu falei, dois jogos é muito. Dois anos atrás, dois anos atrás, o Zico já tinha falado, já tinha anunciado o que é o Tite e o que seria o Tite no Flamengo. Dois anos atrás, tá? Isso não foi hoje, não foi ontem, não foi na última semana, não. Isso foi há dois anos atrás. E o Zico já tinha falado, já tinha colocado na mesa as verdades do que é esse Tite como treinador. ele já fazia as burrices dele lá atrás, quando ele treinava a seleção brasileira. O próprio Zico deu exemplo ali do Bruno Henrique, voando no Flamengo pela esquerda, aí o Tite vai, convoca ele e bota ele na direita. É inacreditável, cara. É inacreditável e o Zico foi muito bem, isso dois anos atrás. E a diretoria com certeza viu esse vídeo do Zico e o presidente, né? Rodolfo Landim, não, é meu sonho, é meu sonho ter o Zico, o Tite, perdão, é meu sonho ter o Tite comandando o Flamengo. Olha, por causa de um mimo dele, cara. Contrata o Tite e leva pra tua casa. Leva pra tua casa, seu Rodolfo Landim. É isso que você tem que fazer. Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.